Fala galera, aqui é a Aquila Molasco, vamos que vamos aí, mais um vídeo aí para você aprender inglês sozinho. Hoje eu vou falar do YouTube, tá? Eu vou falar de 7 canais do YouTube que você pode usar para aprender inglês. Então vem comigo então, irmão! Então vamos aí com o primeiro canal. E qual é o primeiro canal? Qual é o primeiro canal que você deve usar para aprender inglês, para a revolução de corpo e mente, para evoluir seu shape, para motivação, para dicas de como seguir a filosofia sincera dos sem ganhos. Sincera dos sem ganhos é o principal canal, é o carro-chefe, você vai seguir aqui, você vai me acompanhar, eu vou te passar tudo o que você precisa, do jeito que eu aprendi inglês sozinho. Então aqui eu quero te passar, compartilhar com você toda a minha experiência, vai ter o lançamento do e-book, tá? No meu canal Sincera dos sem ganhos, quando vocês veem eu boto minha vida, eu boto um pouquinho das minhas viagens, boto também vídeos de motivação. E a gente tá nesse projeto junto aí, velho, aprender inglês sozinho é esse mesmo, mano, até o final do ano, no março, fevereiro, eu quero ver todo mundo fluente mesmo, velho, indo pra grinha, curtindo, viajando, conhecendo o mundo, é isso aí, mano. Tem que sonhar alto, tá ligado? Tem que sonhar alto porque são os sonhos que nos movem, né? Então, o segundo canal é um canal de um cara que, assim, eu vou falar pra você, gente, eu não vou falar, ah, fala desse canal aqui, não. Eu vou falar dos canais que eu usei, a forma como eu usei o YouTube pra aprender inglês, tá? Porque nessa época eu não me inscrevia em tantos canais igual hoje, entendeu? Hoje eu me inscrevo em vários, eu assisto vários, mas nessa época não, nessa época eu tinha lá, né, eu tava bem focado em aprender inglês. Então, o único canal brasileiro em português que eu seguia era o Inglês Wiener, né, com o Paulo Bastos, acho que é o nome dele. Por que eu usava esse canal? Porque às vezes eu tinha dúvidas gramaticais e lá ele tem muitas aulas explicando. Ele ensina muito bem, ele comunica o conteúdo de uma maneira muito clara e isso era o que eu tava precisando na época, tá? Principalmente quando eu comecei, assim, então eu usei muito o canal dele, tá? É isso aí, eu vou falar o que eu usei, né, eu vou falar o que eu usei. Então vamos pro próximo. Quando você começar a estudar inglês sozinho, vai chegar um tempo, quando você, né, atingir a supremacia aí, né, no uso das técnicas de como aprender inglês sozinho, das técnicas que eu vou te passar no e-book, tá? Quando você tiver um nível bom, vamos pôr aí, né, depois de uns três meses, já vai estar apto a assistir umas aulas. Três meses, tem gente que vai levar mais, tem gente que vai levar menos, enfim. Mas quando você chegar ali, né, nesse patamar que você já consegue entender boa parte, né, das preposições, dos verbos, né, artigo, advérbio, etc. Aí você já vai começar a entender melhor os vídeos em inglês. Então o inglês minor eu usei pro começo, mas aí depois eu descobri um grupo de professores muito bom, tá? Eles fazem parte de uma organização que chama ESL English. Eles são do Canadá, acredito, todos eles moram no Canadá, não tenho certeza, mas enfim, são três canais, tá? São três canais da mesma plataforma que eu vou indicar pra vocês, é os outros três, velho, e é muito bom. Então vamos lá, o primeiro canal é do professor ESL que chama James, tá? Ele é muito engraçado, velho, tipo assim, ele faz umas piadas muito boas durante a aula, mas os vídeos são em inglês, tá, pessoal? Do ESL English, são em inglês. Então o James, cara, quando eu tinha, por exemplo, eu assistia uma explicação, vamos supor, de uma conditional no inglês minor, e depois eu assisti uma explicação de conditional totalmente em inglês no canal do James ESL. Bora lá, próximo canal. É do ESL também, tá? Mas agora é com a Ronnie. Cara, essa mulher, velho, ela é muito engraçada, velho. Ela é muito, ela tem muita manha de ensinar, velho. É incrível. Tipo assim, chegou um momento que eu só assistia as aulas dela, não assistia nem a aula em português mais. Ela é muito boa pra ensinar. Uma coisa que eu falo muito com os meus alunos é que, assim, tem essa coisa de sotaque, né? Então tem sotaque britânico, tem sotaque brasileiro, tem sotaque chinês, tem sotaque, sei lá, do Congo, tem sotaque, sei lá, do povo do Oriente Médio ali, tem um sotaque, né, diferente, tem o sotaque americano. Mas, velho, confia em mim, os melhores sotaques são a África do Sul e o melhor, canadense. Inglês canadense é o inglês mais tranquilo de você entender, velho. É o inglês mais tranquilo, é o inglês mais fácil de você entender. O sotaque deles é perfeito. A pronúncia é perfeita. Você consegue entender todas as partes das palavras. Não comem palavras. Eles mal emendam palavras. Então, assim, o sotaque melhor canadense. E a Ronin, ela tem um sotaque canadense muito bom, entendeu? E ela é muito engraçada, velho. Enfim, você vai curtir demais. O quarto canal é também ESL English, mas eu gosto dessa mulher por uma coisa, velho. Eu vou ser meio superficial agora, tá? Ela é uma professora do ESL English e eu sempre, velho, sempre curti demais inglês britânico. Sempre fui fissurado por inglês britânico. E ela é britânica, velho. E mais, velho, ela é muito gata. Ela é muito gata, velho. Então assiste essa mulher, mano. Mas ela não é aquela gata, velho. É tipo assim, uma beleza diferente, tá ligado, velho? Eu ficava assistindo as aulas dela assim, eu ficava viajando nela, velho. Tipo assim, é o sotaque dela britânica, a vozinha dela assim. Mas ela explica muito bem, tá? Inclusive, uma coisa que eu aprendi muito bem com ela foram phrasal verbs, tá? Ela tem umas aulas de phrasal verbs muito boas. Vá, a pena você conferir, tá? E, enfim, velha gata, mano. Dá até vontade de assistir aula. Sério, dá vontade de assistir aula. Vê lá agora. Na verdade, eu escolhi cinco canais, né, no YouTube, que eu usaria aí pra aprender o meu inglês, né? Entre esses cinco canais estavam o English Winner, esses três do ESL English. E o outro canal que eu escolhi foi um canal, velho, que ele é muito bom. Principalmente você que quer estudar fora. Você que tem cérebro, né? Cérebro sem ganhos. Você que evoluiu corpo e a mente. Você que é um cara inteligente que pensa no futuro, visionário. Ambicioso. Que quer subir alto. Esse canal é muito bom. Ele chama Teddy. Imagina as novas invenções que estão acontecendo no mundo agora. Agora mesmo, tá ligado? As novas pesquisas. O que a humanidade tá procurando e tudo. É muito viagem, velho. É tipo assim, é uma plataforma que é totalmente científica pra você conseguir vocabulário. Você que quer estudar fora. Você que quer fazer exame de proficiência. Você tem que acompanhar o Teddy. Você tem que acompanhar. Porque ali, cara, é tipo assim, você vai aprender muito vocabulário acadêmico. Você vai aprender muita coisa. E tipo assim, é muito interessante as coisas que tem lá, sabe? Até tem lá, por exemplo, o cara que sabe, vamos supor, 12 idiomas. Vamos supor, dando um exemplo. Tem um cara lá que sabe 12 idiomas. Ele falou como que ele aprendeu 12 idiomas. Tem um cara lá que, vamos supor, tem um cara que criou um robô lá, que faz não sei o que lá. E o cara tá lá. Enfim, lá tem muitos vídeos. Desde vídeos de alta tecnologia, de pessoas lançando novas invenções. Tem vídeos sobre a sociedade mesmo, entendeu? Por exemplo, eles fazem uns vídeos assim, ah, o impacto da invenção da bomba atômica no mundo. Mas é umas coisas, velho. Que tipo assim, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você só vai encontrar lá. Último canal pra você aprender inglês sozinho. Último canal de YouTube pra auxiliar você no aprendizado de inglês. Sabe o que é? É um canal que chama Áquila no Lasco. Vou deixar aí o link, tá? Pra aqueles que já conhecem. É o meu canal mesmo. É o meu canal, né? Que eu faço em inglês, tá? Então ele é um prato cheio aí pra você que tá procurando um listering, tá? Pra você que tá procurando atividades em inglês. E, enfim, é um prato cheio porque é um canal completamente em inglês, onde eu mostro minhas viagens, né? Tem muitos vídeos multifacionais. Tem o The Legacy, né? Que é o legado. Tem o Dream Machine, que é o quadro lá, né? Da Máquina dos Sonhos. Então, lá você vai poder acompanhar isso tudo. E é totalmente em inglês. Então, assim, você que tá procurando aí vídeos, né? De cotidiane de pessoas em inglês, tá? Eu tenho esse canal que vai poder aí servir de um auxílio aí, né? De um passatempo aí pra você que gosta de viajar. Pra você que quer estudar fora. Pra você que quer descobrir o mundo. Quer ter novas experiências. Eu falo muito disso lá. Tá? Só que é tudo em inglês. E tem a legenda em português. Não tem a legenda em inglês. Mas o meu sotaque, principalmente nos primeiros vídeos, ele é bem brasileirado. Então, fica bem fácil das pessoas entenderem. Sabe? Porque é muito mais fácil você entender o sotaque do brasileiro do que você entender o sotaque do britânico, você entender o sotaque do americano, né? É claro que não adianta só você assistir meus vídeos, não. Você tem que acompanhar os outros canais que eu passei pra vocês. Tá, pessoal? Mas basicamente, eu aprendi inglês, pra ser sincero mesmo, o que me auxiliou mesmo para aprender inglês, pra ser sincero com vocês, são os cinco canais aí que eu falei pra você, né? É claro que eu coloquei os meus dois canais aí de brinde, né? Pra não deixar de divulgar. Mas é aquela questão. Os canais mesmo que eu usei foi o English Winner, pra recapitular. Os três do ESL, do James, da Ronny e da Jem, que é gata pra caramba. Assistiam todo dia. E tem o Terry, velho. O Terry você tem que assistir, velho. Você tem que assistir. É muito bom, tá, pessoal? Então é isso, galera. Vamos junto. Vamos que vamos. Vamos aprender inglês sozinho, tá? Mais um vídeo aí pra vocês. Vou deixar aí o link aí pra vocês, pra vocês poderem baixar o e-book, onde tem lá, né, todo o contexto que tá por trás desses vídeos. Porque lá vão ter os vídeos contextualizados em diferentes tópicos. E você vai poder entender melhor desse grupo de técnicas, desse agrupamento de técnicas que eu usei pra aprender inglês sozinho em cinco meses, tá, pessoal? E eu deixo o relato lá todo, assim, não quero enganar ninguém. Eu deixo toda a minha experiência, eu deixo toda a minha visão, meu ponto de vista. Então eu peço que vocês leiam o e-book inteiro e, assim, tirem suas conclusões e comecem aí no seu projeto aí de aprender inglês sozinho. Então, tranquilo? Se inscrevam no canal pra mim, por favor. Dá um like, não deixem de dar um like, compartilha com seus amigos aí que querem evoluir aí de corpimento. E não deixem de me acompanhar nas redes sociais também, em Facebook, tá? Tem a página, tem o Profile. A página eu publico uns vídeos lá especiais. E o perfil pro meu perfil pessoal, né? E o Instagram também, eu tô sempre lá postando lá a minha rotina de treino, né? Eu posto mais relacionado a treino, né? Muita relacionado a inglês. O inglês é aqui, velho. É aqui. E nas minhas postais, se vocês não repararam, mas é importante falar que eu posto inglês e em português. Então é bom aí pra vocês, né? Criarem o seu ambiente de imersão. Vocês vão ver isso lá no e-book, né? Começar a seguir pessoas que falam inglês pra você ter esse contato diário com o idioma. Beleza? E não deixe de seguir no Snapchat também. E é isso, velho. Tamo junto. Vamos aprender inglês, irmão. Vamos aprender inglês e conquistar o mundo! Transcrição e Legendas por Quintal